Fala fala família Twister 2024 Zero quilômetro, sem placa Rastreadores E cadeado eletrônico aí sendo instalado Mais uma moto com sucesso Tá? Vamos ver aí na prática Ligando a moto Painel acende, partida Não funciona, beleza? Vou estar liberando aqui no local Que foi instalado o sistema De segurança, liberado a injeção Ok? Ok? Cadeado eletrônico Digital, antifurto e estacionamento Evitando assim Aquele arrombamento de chave Evitando a ligação direta E evitando o furto de estacionamento Mais um produto instalado com sucesso Cadeado eletrônico digital GP, mais rastreamento Que só a GP tem aí pra você Forte abraço, quem tiver interesse pelo produto Aqui na descrição do nosso canal Tem um link de pagamento, frete grátis Pra todo o Brasil, beleza pessoal? Forte abraço